A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É... Boçada! Então tá, temos uma elevação pequenininho, curtinho, de nitródeo de porco, né? Hoje, para arabenizar todos os investimentos de hoje, né? Uhum! Parabéns ao gauchinho, né? O Juliano! Viva! Também hoje é meu aniversário, o Zé Hilton! O Zé Hilton! Do trigo Parada Firme, né? Parada Firme em Jesus! Por causa de participar juntos, né? Três faixas! Muitos anos de vida ainda! Também para o Juliano, O meu primo, né? O Edir, pastor Edir, tá bom pastor Edir? Parabéns pra você! Também? Parabéns! 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 Parabéns pra você! Essa data querida! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Marlos anos de vida! Parabéns, mais uma vez, então, para o José Hilton, Parada Firme de Jesus, meu amigo, meu irmão Cristo, Juliano, né? Juliano, das opções, e também para o meu primo, né? Pastor Edir. Parabéns nessa data terida, muitos anos de vida te deu, vamos todos dar pra você. Parabéns, 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 parabéns nessa data terida, muitos anos de vida te deu, vamos todos cantar pra você. Parabéns, 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 Rosa Hilton, do céu, nessa hora, desceram pra navera o porquê, apagar as elvinhas do bolo, e cantar parabéns pra você. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 para o José Hilton, do Parada Firme de Jesus, para o Juliano e para o Edir, pastor Edir, Deus abençoe. Um abraço a todos, assina o canal Mário Mezaf, oficial no YouTube, e no Facebook me siga, no Instagram me siga, no Twitter me siga, choraria né. Pzi, oi, 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 vai durar agora, não, desliga.